Era o cara que projetava o Brasil para o mundo. O Brasil passou a ter um número maior de pessoas que tinham olhos no Brasil por causa da Itaacena. O cortejo em si começou, foram dois dias, no aeroporto de Cumbica. Uma aeronave, uma grande aeronave, trouxe o Skiff. E estávamos lá, bombeiros, tinha alunos oficiais, tinha a tropa minha que eu tinha escolhido, outros oficiais. Tinha tanta gente, desde a saída do aeroporto, naquela avenida do aeroporto, já tinha gente dos dois lados. Tinha gente, muita gente assim, em formato de cruz, né? Muito, muita gente assim, chorando só todo mundo. Era muito bonito. Viaturas do policiamento, rota. Nós mostramos para o mundo que era a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se nós nos consideramos bons, seremos melhores nesse sentido. Até porque o nosso herói merece. Legenda Adriana Zanotto